Os vestígios do tiroteio ficaram por toda a rua. Esta comerciante estava com um banquinho nas mãos quando ouvia os tiros. Ela sentiu o impacto da bala, que entrou por um lado e saiu no outro. Se o banco estivesse um pouco mais perto, ou se o tiro tivesse sido um pouco mais perto, teria atingido você? Teria me atingido, sim. Foi um livramento de Deus, na verdade, né? Morri e nasci de novo. Os vidros quebrados na entrada da agência demonstram a violência da investida. O assalto foi por volta das 11 horas da manhã, quando o banco Santander da Imbiribeira, na zona sul do Recife, estava lotado. Os cinco bandidos chegaram em dois carros. Quatro deles entraram na agência e dois anunciaram o assalto, depois de passarem pela porta giratória com uma arma de plástico. Houve uma observância de um dos policiais que estavam na área de atendimento. E aí, quando o policial reagiu, dos dois que estavam na área de atendimento, que rendeu os dois bandidos elementos que estavam na área de atendimento, os de lado e dentro foram para cima dos vigilantes. E aí, tomaram a arma dos dois vigilantes. O vigilante não tinha como identificar que a arma era de brinquedo ou não, porque eles já estavam colocando ela, possivelmente, no rosto dos vigilantes. E aí foi quando os vigilantes deram a arma deles e aí começou a reação das duas partes. Este suspeito foi preso ainda dentro da agência. Um outro rapaz também foi detido, mas testemunhas disseram que ele era um cliente que havia sido confundido com um dos assaltantes. Por estas imagens, é possível ver o momento da fuga dos outros dois criminosos. Um policial atira contra eles. Este taxista, que prefere não se identificar, foi abordado. Os bandidos atiraram contra o rapaz e o obrigaram a descer do veículo. Poucos metros depois, os bandidos abandonaram o táxi e continuaram correndo até entrar na oficina, como mostram estas imagens. O dono do estabelecimento é feito como escudo humano. Foram momentos de desespero. Os bandidos seguiram, levando a vítima para se protegerem. A filha dele, grávida de sete meses, passou mal e precisou ser socorrida. Os bandidos correram muito com o comerciante como refém. Enquanto isso, os policiais militares vinham atrás, efetuando vários disparos. As marcas estão por todas as partes, inclusive no pneu do carro, que furou. Também na lataria do veículo. Um pouco mais à frente, os criminosos perceberam a oportunidade de conseguir fugir quando se depararam com o carro com as portas abertas. Neste momento, a vítima conseguiu se desvencilhar dos bandidos e correu. Os policiais militares chegaram e conseguiram prender a dupla de suspeitos. Com eles, a polícia prendeu uma arma de brinquedo e pertences das vítimas. Mas a arma do vigilante não foi achada. A viatura da PM também ficou cheia de marcas de tiros. Os suspeitos presos disseram que são da cidade de Camaragibe e que planejaram o assalto horas antes da investida. Uma perícia foi realizada no banco, que foi fechado para os clientes. A polícia ainda procura pelos dois foragidos. Esta é a nona agência assaltada no estado este ano. Nossa preocupação é que esse aumento gradativo da violência no assalto a banco possa levar a uma ação mais violenta, até mesmo com vítimas fatais. Nossautarada não pode levar a um aluno. Obrigado.